O amigo do Serginho hoje aqui fazer uma visita pra nós, aqui em cima, na Disney, né? E agora nós vamos tomar uma cerveja que ele veio me prestigiar, vou fazer um sucesso aqui do Serginho. Lembra, vai participar aqui, lembra. Olha aqui, agora, olha aí, tá aí. Ah, mas não aprendeu não, hein? Agora, ó. Aí, ó. Deu? Agora vamos lá. Agora os três copos. Vamos lá. Vamos lá. Esse é do moleque doido, hein? Rapaz. E agora vai o equilíbrio dos copos. Parte. Muita calma nessa hora, gente. Faz parte. Só que o senhor tomou um gole, hein, Fernando? Vai tomar, aí. Os vídeos não podem ficar melhor. Aí o Serginho aí, pai. Vai com o equilíbrio. Agora a Coca-Cola. Agora, gente, ó lá. Ah, moleque. Só moleque doido que faz que nem eu, Serginho. Aí, pessoal. Boa, boa, boa. Calma, muita calma nessa hora. Agora uma coquinha de leve. Chorou? Aí, ó. Boa, boa, boa. Agora, peraí, calma. Agora tem mais uma coquinha. Vamos beber uma Coca-Cola. A Coca-Cola não é pra beber, é só. Agora, poder da concentração. Poder da concentração, vai. Uma Coca. Boa. Olha lá, olha lá. Tá aí, Serginho. É o Vibia Cores aqui hoje. Boa, Serginho. Boa, Serginho. Chave aí, chave aí. Vai depenar. Boa.